Bem pessoal, estou aqui mostrando o cais, ali mostrando o rio São Francisco, a Epoeira, do outro lado fica a ilha do Gado Bravo, tem até uns povoados ali, é um povoado ali do Gado Bravo, do outro lado no rio São Francisco, na margem do rio São Francisco, mostrando o rio São Francisco para vocês e desde já agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Oi meu amigo, meu amigo Rodrigo, alô Rodrigo, um abraço, o lava-jato do nosso amigo Joaleza, aqui mostrando a avenida Rio Branco, e aqui eu estou descendo na escadaria, estamos ali próximo à madeireira aberta, aqui na praça, antiga praça, antiga praça Getúlio Vargas, presidente Getúlio Vargas, e hoje é conhecido como Praça do Torosco, é uma homenagem ao médico, que ali está o lava-jato do nosso amigo Joaleza, tudo de bom para vocês, nosso amigo Rodrigo tomando a cerveja ali, Rodrigo Rodrigo, e aqui eu vou passar, o pessoal trabalhando, e aqui eu vou mostrar pra vocês, né, a Praça do Torosco, aí Raio, porque mudou o nome da praça para a doutor Rocinho, é uma homenagem, né, pessoal, a doutor Rocinho, porque ali, ó, ainda está em nome, ali, ainda tem a, dizendo que é Praça de Getúlio Vargas, né, mas é uma homenagem a doutor Rocinho. E aqui ainda existe a sorveteria do Quimca, ó, a sorveteria do Quimca ainda existe, aquele sorvete gostoso, aquele picolé, vocês que querem tomar aquele sorvete, né, aqui ainda existe a sorveteria do Quimca, é, pode tomar aquele sorvete, pode chupar aquele picolé, tomar aquele sorvete, né, sorvete de vários sabores, né, pessoal, Bom, aqui ainda existe a sorveteria, vocês que querem tomar um sorvetinho aqui, aqui na praça, onde era a antiga Praça Getúlio Vargas, né, aqui ainda existe essa sorveteria, né, que você pode chupar um picolé, tomar sorvete, e aqui você vê, né, que aqui também funciona o Sindicato dos Trabalhadores Rural de Chiquichica, Aí, ó, como ali tem que dizer, ali tá dizendo aqui, a Praça Doutor Rocinho de Almeida Sena, né, tem CEP, tem um CEP, tem Chiquichico, em maio, não é, pessoal, tudo, aqui tá dizendo ali, Praça Doutor Rocinho Almeida de Sena. Então, Rafael, Rafael Raio tá lendo toda a informação da Praça Doutor Rocinho Sena. Então desde já agradeço a todos vocês Que curtiram as minhas publicações Estamos aqui no Chique Chique Sertão Nosso Destino E desde já Agradeço a todos vocês Onde fica essa praça, Raio? Fica logo aquela praça Que fica em frente à igreja Você pode pegar aquela Praça que fica em frente à igreja E aí você vai sair aqui Alô Galego, Galego aí da CDM Um abraço Segurança da CDM Alô Galego E lá pessoal já fica a igreja A igreja Matriz Você pode ver a igreja Matriz Onde é a igreja Matriz E aqui é a outra praça Em frente à Praça Doutor Rocinha Praça Tomás Ô meu jovem, beleza? Alô André da Lâmpada Nosso amigo André da Lâmpada Da Casa da Lâmpada E aqui eu vou encerrar Minhas publicações Mostrando também A Praça Doutor Máximo ali Viu pessoal? Ali está algum movimento O pessoal que vai para a Barra Fica ali, né? Esperando algum passageiro Também ali a livraria luz Mostrando a livraria luz E estamos em nome Estamos em nome do restaurante Bodissian O melhor lugar onde você pode Comprar marmitec barato Comida de boa qualidade Bodissian Na compra de 10 marmitec Você leva um, viu pessoal? Vai lá no Bodissian O Bodissian é o melhor restaurante Fica ali na rua Rosa Barauna A posada de João Macedo Então desde já Agradeço a todos vocês Que curtiram as minhas publicações E aqui eu vou encerrando Ali está a sorveteria A sorveteria do nosso amigo Quincan Ainda está vendendo sorvete Há muitos anos aqui No mesmo local Sorvete de vários sabores Picolé Etc, etc Pode vir aqui na sorveteria Do nosso amigo Quincan E aqui é a praça Onde era a antiga praça Getúlio Vargas Hoje é conhecida como Praça Doutor Rocino de Almeida Sena E aqui eu vou encerrando As minhas publicações